... no noroeste do estado. Matheus Vidal Dias, idade, 3 anos, inteligência fora do comum, de um super dotado. O que você gosta de fazer mais? Ler, escrever e... Brincar. E brincar. Filho de seu Juarez e dona Carla, o menino mora numa casa simples em Madalena, no centro norte do estado do Rio. Matheus é levado, brinca de carrinho, pula, sorri como qualquer criança. A diferença é que lê jornais e livros. Edmundo é convocado, é Ronaldinho, esquecido. A água da fonte dos rios e dos mais deve estar sempre limpa. Escreve e fala algumas palavras em inglês. Black é preto, preto, white é branco. Identifica quase todas as bandeiras dos países. E essa é qual? China. E essa aqui? Fala só o nome. Estados Unidos, América. E tem na ponta da língua as datas comemorativas mais conhecidas. 13 de maio. É a libertação de escravos. E 24 de junho? É fome de um fome. 21 de abril é do dia, dia dente. Quando ele estava com três aninhos, ele começou com um ano e pouco. Aí eu tentei botar ele na escola. Mas aí, pelo que ele sabia, as pessoas não... As professoras falavam que ele tinha que ficar para brincar. Mas ele não ia se adaptar. Porque o que ele ia, queria fazer... Aí chegava no colégio, eu falava e as pessoas falavam, faziam pergunta para ele. Aí ele respondia, escrevia já. Aí as pessoas ficavam assim, não, aí não pode. Essa criança tem que realmente ir para um colégio especializado para ele. Não adianta eu segurar ele aqui, né? Porque ele já sabe fazer tudo. É inacreditável. Matheus faz conta de somar na casa do milhão. Conhece os números romanos e sabe a tabuada de cor. A calculadora é a maior companheira de Matheus. Ele usa com tanta habilidade que parece até um brinquedo. Mas para o menino, a máquina de calcular já está ficando ultrapassada. Agora está mais interessado em conhecer o mundo inteligente dos computadores. Na casa de um coleguinha, aprendeu algumas funções do teclado. E escreve o nome dele, do pai e da mãe. Matheus viu o computador apenas duas vezes e já se sente atraído pela tecnologia. Você gosta mais da calculadora ou do computador? Computador. Os pais de Matheus descobriram a inteligência do menino por acaso. Quando ele tinha um ano e oito meses, foi internado num hospital. E um garoto que dividia a mesma enfermaria começou a lhe ensinar os números. Matheus aprendeu a contar até 31. Só que ele queria saber muito mais. Ele hoje conta número até na casa dos trilhões. Qualquer coisa que você falar para ele, ele grava e não esquece nunca mais. O menino prodígio de Madalena tem preocupações pouco comuns a crianças da idade dele. E já faz planos de ajudar a mãe. É estudar e trabalhar para poder armar uma perna mecânica para a mãe. Vale que dá ibope, claro. Agora que culpa tenho eu que você dá ibope? Que culpa você tem? Obrigado. 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 Obrigado.